DJ, DJ, DJ Billion, solta a putaria, chegou ele, o brabo, DJ Breno em PZS, mais alvo do Titi, ei, caralho, 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 que linda, é nóis, comédia, o papo é rapo, vai depois falar que não avisou, DJ, Lipe, FG. O que você está ouvindo aí? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música nova, gente. Música F***u baby F***u baby F***u t***u Atrevida no carro Ela quer ser tão maneiro Atrevida no carro Ela quer ser tão maneiro Fogo, Fogo Fogo no padrão Não baile, ela joga tchaca, não baile, ela joga tchaca Na aviança, fadinha, você é minha predileta Não baile, ela joga tchaca, é, ela joga tchaca Na aviança, fadinha, você é minha predileta Não baile, ela joga tchaca, é, ela joga tchaca Na aviança, fadinha, você é minha predileta Você é gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro, na minha cama, gritando bota Pedindo soca, botando tudo na tua xoxota Rebole e xota, rebole e xota, rebole e xota Gostoso é você de quatro, na minha piroca Na minha piroca, na minha piroca Pudindo soca, botando tudo na tua xoxota Rebole e xota, rebole e xota, rebole e xota Eu vou lixar na minha piroca Gostando eu sou eu de quatro na tua cama Gritando bota pedindo saco Botando tudo, botando tudo Botando tudo, botando tudo Boiçoso Gostando eu sou eu de quatro na tua cama Gritando bota pedindo saco Botando tudo, botando tudo, botando tudo Na minha saca, tô rebolando Não rebolando, não rebolando Na tua piroca, tô piroca Tô rebolando, não rebolando Não tô piroca, tô piroca Senta de frente, senta de costa Não toma toma, não bota bota Para e rebola na minha piroca Tu joga e choca, joga e choca Sento de frente, sento de costa Não toma toma, tu bota o bota Para e rebola nessa piroca Joga e joga, joga e joga Senta de frente, senta de costa Não toma toma, não bota Para e rebola na minha piroca Joga e choca, joga e choca Sento de frente, sento de costa Não toma toma, tu bota o bota Para e rebola nessa piroca Tu joga e joga, joga e joga Seu gostoso Seu gostoso Lanoran, 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 nanoran Laude, lanoran, 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 lanoran ou Lá onde, panela, onde se vê a alegria dela quando chega na famela? No planeta vai a sua imaginação Bota e convoca as colegas, tem balão do se tem É daí que a parte tira sua divisão Fala pra mamãe que vai dormir na minha rica Que faz tudo que esfria no mar Pelo olho aqui ela é bandida E sobre que minha tropa pode ensinar E bora dois dois um no pai E desestressa ainda daquela risada De puta perversa Pois joga lindo pro pai Que laberé essa Se tu vem me dar o chá Me solta no pé Se tu tá gostoso demais Me desestressa ainda daquela risada De puta perversa Pois joga lindo pro pai Que laberé essa Se tu vem me dar o chá Me solta no pé De puta perversa Vai ouvindo aí Vai curtindo aí Se ligando aí DJ Henrique de Ferraz DJ Lipe SC Hoje você vai... Atividade com essas meninas, porque eu sei que elas gostam Vem que Henrique da Cláudia A CIDADE NO BRASIL